Boa tarde, queridos filhos e filhas. Boa tarde, família amada. Semana Nacional da Família. Dedique-se mais à família. E hoje a palavra é Reze com eles. Faz tempo que você não reza com sua família? Aproveite hoje e faça uma oração em comum. Vamos juntos rezar? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amado Jesus, Senhor Deus da Paz, quantas vezes dissestes a paz esteja convosco? E nesta tarde, Senhor, pensando na família, na nossa casa, no nosso lar, nas pessoas que amamos, pedimos que a paz de Jesus repouse no meu lar. Repita comigo. Que a paz de Jesus repouse no meu lar. Senhor, fazei que a paz entre no seio da família, mais do que pela porta da frente, no coração de todos os familiares. que a paz traga união, compreensão e amor. União nos momentos difíceis para superar as dificuldades. Compreensão nas horas onde a fragilidade humana se mostra e amor e amor para permanecer num só coração até o fim. Jesus, Senhor da Paz, olhai por todos os casais, afastai para longe a mentira, as desavenças, a infidelidade. Senhor da Paz, toque no coração daqueles que se encontram machucados e feridos, que se abram ao perdão e à renovação. Príncipe e Senhor da Paz, tocai no coração dos filhos e das filhas que possam ter para com os pais bom relacionamento. Nossa Senhora, que experimentaste a convivência na Sagrada Família de Nazaré, nós queremos fazer de nossa família uma Sagrada Família, uma família cristã. E por isso, Mãe, de modo particular, nesta tarde pedimos proteja, guarde, ilumine toda a minha família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos e filhas, lembre-se, família que reza unida, unida sempre estará. Que a oração seja a nossa força e nossa união. Amém. Curtiu esse vídeo? Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar? É preciso! ! . . . . . . . Obrigado.